Ai que saudade Ai que saudade Da um casal de taita Do fogão de lenha E da minha rede E das caçadas De baladeira Aguante caçamba Mata da minha sede Sou eu Bovão Eu parti chorando Mas estou voltando Para o meu sertão Sou eu Saudade Eu estou Voltando e agora Chorando de felicidade Ai que saudade Do meu anjo pai Minha mãe querida Que me ensinaram O caminho da verdade Para seguir a vida Os dois enfrentaram O cabo do machão Do canto da enxada Para colher o pão Meus velhos Paz é a realidade Da simplicidade Desse meu sertão Sou eu Sou eu Bovão Eu parti E chorando Mas estou voltando Para o meu sertão Sou eu Saudade Eu estou voltando E agora Chorando de felicidade Ai que saudade Da bola de meio Banho de barrilho Jogo de pião Olá pessoal Que maravilha Gente Sejam todos Bem-vindos A mais um novo programa E o programa de hoje É diretamente Aqui das casinhas Aqui no município De Verdejante Pernambuco Hoje Vocês estão todos Convidados Para estar com a gente Aqui Com o nosso amigo Siné e família Fazendo a tapagem Desta linda Casa de Taipa Convido também Vocês para assistir Esse programa Até o final Para nós interagir bastante Peço também Por gentileza Para deixar o apoio Ao canal Apertando E deixando Um super like Convido também Você para fazer Parte dessa família Se inscrevendo No canal E acionando O sininho De notificações Para toda vez Que eu postar um vídeo Você está com a gente E agora Vamos se aproximar Aqui Para falar Com o nosso amigo Siné Que é O infetante É o dono Desta casa E está aqui Com a sua família Com o seu sobrinho Irmão E aqui É uma maravilha É uma festa Hoje aqui Então as crianças Também vieram Ajudar ele Ele também É pai de cinco filhos E já tem mais Outros para nascer Graças a Deus Vamos cumprimentar Siné O pai de família Bom dia Siné Bom dia Meu amigo Como é que você está Meu irmão Está com a mão no barro Não é hoje Estou feliz Porque o meu sonho Era estar com essa casinha E hoje está realizando O sonho meu Pois é meu amigo Também é uma alegria Minha estar aqui Nesse dia tão bonito E especial Com você Presenciando Esse momento De uma festa É uma festa Em família Siné Eu queria que você Parasse E esses meninos Rapaz É tudo céu É Eu só tenho cinco Aqui Só cinco É Uns é sobrinho Aqui Uns são sobrinhos Da mulher Ah Que coisa É boa É tudo família Aqui Então E cada um Dando uma coxinha Dando um apoio Dando uma força Isso é muito bom Eu vou cumprimentar E eles também Vamos falar logo Oi E aí jovens Tudo bem Que sério Nossa Vitoria Esse aqui é seu filho É Ana Vitória Ana Vitória E você Miriam Miriam O Iliane E você É seu filho É o Iliane É minha Esse daqui É a minha filha Esse daqui É a mais velha A mais velha Certo E esses meninos Vem rapazinha Tudo bem Oi e tal Tudo bom Esse aqui é seu filho Também Esse aqui é do Ronaldo Nogueira É o de Ronaldo Tudo bem Como é que você está Esse daí é o cantor O cantor É meu filho De Ronaldo Nogueira Rapaz Alô meu amigo Ronaldo Nogueira Ronaldo está morando Um abraço para o nosso amigo Ronaldo Nogueira Ei Eu vaqueiro Você vai cantar uma toada Para nós hoje Sei lá Não vai cantar A gente vai cantar E aí tudo bom O teu caçula Ele disse que canta O meu caçula está ali Olha É uma menina É um menino É um menininho É um menininho É um menininho Fizeram o cocô nele E aí rapaz Tudo bom Todo mundo fez o que É um menino Ele gosta Ele sabe isso tudo no canal Ele gosta Ele diz assim Na televisão Olha o Rufinho Como é o nome dele É Isaac Isaac Tudo bem Isaac Aí ó Ele olhou Ô Siné Agora meu amigo Que maravilha Olha gente Olha aqui gente A fartura Siné fala para nós Vamos cruzar aí Cadê a mulher Hoje é muito cruzar no almoço Ela mostra É muito cruzar Vamos falar com a esposa do Siné Não vou mexer na panela Sem autorização dela Aparecida Tudo bem Acertei que é o nome É aparecida Então gente É aparecida A esposa do nosso amigo Siné Você hoje está cuidando De que o almoço É o pessoal Eu conheci ela Tendo que falar para o Cidinho Cidinho né É Ô Cidinho Você acordou que hora Ele me acordou Quatro horas E eu com sono Eita Siné Quante horas da manhã Ansioso Ansioso né Para tapar a casinha Eu Para mim É ansioso né Então gente Pessoal É com muita alegria E satisfação Que nós estamos aqui E a partir de agora O programa já está no ar A televisão já está ligada O celular O smartphone Aumenta o volume da TV Hoje eu estou muito alegre Estou muito feliz Estou emocionado Então Cidinho Vamos agora falar Com a dona Da festa Ô Cidinho E aí O cardápio de hoje Muconzá Muconzá Então Eu não sabia Que o Muconzá Fazia tanto sucesso Lá fora Então lá Nas bandas do sul As pessoas Assiste E fica Sempre perguntando Antônio Explica um pouco Para nós O que é Muconzá Como é que faz Quais são os ingredientes Cidinho Você poderia falar Para nós um pouquinho Com detalhe Como é que faz o Muconzá Eu faço assim Eu cozinho feijão Milho Livre Isso é carne Aí bota as verduras Tomate De bolo Mas vale a pena Mas vale a pena Lembrar que o milho É diferente O milho É milho sem Mostra um pouquinho A qualidade do milho Aqui O milho Já é O milho É tirado É a palha Tirado a palha Então pode ser Batido no pilão Mas tem a máquina Que faz isso Então gente O Muconzá Já tem o milho Próprio Para o Muconzá Que é o milho Pelado Pronto Ela vai mostrando Aqui Isso Aí o Cozinho o feijão Depois o cozinho O milho Põe dentro Aí bota a mistura Aí a mistura A carne Você botou o que É costela de boi Costela de boi Tem linguiça Também Quem não gosta De linguiça Não põe a linguiça Mas pode fazer Somente com a costela De boi Ou carne de porco O orelho de porco Fica aqui a critério Então esse é o delicioso Muconzá E o tempero Eu boto sazum Boto pimenta de reino Alho Boto todo Pimenta Parabéns Aparecida Oh Aparecida Me fala uma coisa Você está ansiosa Para vir morar aqui Estou Porque aqui é mais grande Para os meninos Brincar Ah que legal Muito bem Então Siné Eu sei que você já está com a mão no barro Aparecida Tudo de bom Eu já estou com fome Já cheguei Já estou com fome Já está pronto Eu não Pense Vai dar certo Eu vou já comer Vou só dar uma voltinha aqui Já vou comer Você está de parabéns Viu Essa mocidade Você sabia que nem eu Pensei que ia ser Eligir Muita gente Então eu vou dar mais uma voltinha aqui Já já A gente Vamos Comer o Muconzá Primeiro do que tudo Vamos cumprimentar também os rapazes Que aqui estão Oi bom dia Bom dia rapazes Tudo bem Você é o Lucas Gabriel Você é filho de Tico É Parece demais com Tico Meu amigo Tico Irmão do Siné Você é subindo o Siné E você meu amigo Você está sumido Você é o José Nogueira José Nogueira É Filho de Zé de Otilha Irmão do Siné É De Luiz Mas pai tu é sumido Como é que está? Está bonzinho? Pois é amigo É um prazer imenso A gente ter essa amizade O meu pai Brincou Mas o seu pai Eles eram amigos de infância Zé de Otilha Foi criado ali no mamueiro Seu pai Brincava muito Mas pai ali Jogava bola Brincava Tomava um banho de açude Sempre foram amigos E Siné A gente São muito amigos também E é uma honra A gente estar por aqui hoje Tu tem quantos anos Zé? Trinta e sete Hã? Trinta e sete Trinta e sete Pai de família também? Não Sorteiro Sorteiro? Não casou não E não Certo Está certo Está bom Está no mesmo time de Lola Meu irmão Também Deixou de Tomar uma Graças a Deus Está Agora sim Está de boa Está com um bocadinho Tem paizinho Eita que maravilha E aí rapaz Tudo bom? Tudo Como é seu nome? Fabrício Fabrício Filho de? Fabiano Fabrício Sobrinho do Cidinha Também hoje Vem dar uma força aqui Pois é Parabéns E vamos continuando Com muita alegria E satisfação Quero dizer para Todos os amigos Que as criançadas Estão aqui também Mas são tudo família Todo mundo brincando É um final de semana Isso se torna uma festa Todo mundo com a mão no barro Então pessoal Que está aí na estreia De vídeo com nós Vão deixando um comentário Deixando um apoio Isso aqui é uma diversão E queremos O Brasil O nosso país O nosso Nordeste Está indo para frente Porque tem muita Gente boa ainda Com vontade de trabalhar Você vê o jovem Desse aqui Isso aqui vai Influir muito Na vida deles Porque Vão se criar Com uma mentalidade boa Estão participando De uma coisa Muito cultural Antigamente Era muito difícil Conseguir fazer Uma casa de alvenaria Certo? Então a maioria Das casas Era de taipa Até pessoas Que tinham condições Às vezes Faziam casa de taipa Tinha fazendeiro Que morava Em casa de taipa Eu ando por aí Eu vejo até hoje Algumas casas de taipa De fazendeiro Outros faziam A casa mestiça Você já ouviu falar Numa casa de tijolo E de taipa Ao mesmo tempo? Já Já vi Já Essa daqui Eu estava até entrando De sair baixinho Eu disse Ah, você arrumasse Um tijolo Eu ia fazer Mas eu disse Não Faz taipa Quando eu já comecei E as coisas É meio difícil Aqui você gasta Coisa pouca É tudo da natureza Não mata Aí tira E para E faz Aí pode você fazer Uma de alvenaria Menina É coisa, né? Muito bem Vamos entrar Para nós dar uma olhadinha Como é que está aqui O andamento Não tem mais buraco Nessa parede Não tem mais buraco Está bom demais Está de parabéns Está de parabéns O andamento É É O andamento Se não conseguiu Meu amigo Meu amigo O espaço aqui é todo seu Eu quero agradecer Eu quero agradecer a cada um Agradecer a cada um Que contribuiu Com ajuda Para a casinha Certo Certo Aí eu vou agradecer E dizer Muito bem Você tem aí uma bicicleta Para você ir lá na vila Buscar o papel? Tem não Se quiser dar uma trabalhada Aí meu filho Pode ficar à vontade Viu? Eu vou pegar uma pegadinha No barro Só para eu mostrar Aqui para o pessoal Eu vou lavar daqui a pouco Ali Fica à vontade É verdade Muito bem E agora nós vamos fazer O seguinte Quem é que vai cantar Uma toalha de jaqueiro? Vamos sacar A churis Eu vou colocar o barro aqui Que eu vou melar A mão de barro também Então vaqueirinho Vem cá Vem cantar logo Vamo cantar logo É você que vai cantar Vamos lá Então Nozinho tu protege Com o seu boné Aí manda o soquete Deixa eu ficar aqui Pertinho de você Quem é que vai cantar também? Você? Pronto Vamos lá Você canta depois Ele canta Como é teu nome? Antônio Carlos Antônio Carlos Aqui ó Esse tá aqui também Depois Você? Seu nome? Rafael Rafael e você? O Anderson Vamos lá Agora Deixa eu apresentar aqui Pessoal direto aqui Dos palcos da vida Diretamente Do sítio Três Riachos No município de Vedejante Pernambuco Com vocês Antônio Carlos O vaqueirinho aqui do sertão É com você meu irmão Meu cavalo Quando o conde corre Deixa buraco no chão Quando o fogo se apaga Bota cinza no fogão Quando a morena vai embora Deixa dano no coração Eita Parabéns para o nosso cantor Antônio Carlos Muito bem E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Se a loura Não O que é teu nome? Marcos Rafael Marcos Rafael Também direto aqui Dos palcos da vida Para o Brasil E uma boa parte do mundo Vamos lá Se a loura é um arraso A morena é um avião Tem cabra que se bebeza Beba até cair no chão Entra onde não lhe cá Porque toda morena sabe Mata o homem de paixão Muito bem Esse aqui gente É o filho do cantor É Ronaldo Nogueira E você Como é teu nome? O Anderson O rei está com a mim Mora rum Eu tomei Viu? Após a rocha aí Capricha Canta essa toada de vaqueiro Eu não gosto de jumento Porque o bicho é à toa Se bota a cangaia vira Se bota a cela cor Se bota a cabeça da roda E se cutuca o peito da roa Então gente é a cultura Povular aqui no sertão É isso aí pessoal Que maravilha gente O trabalho continua aqui O pessoal carregando o material Para fazer o barro E aí Eles precisam fazer esse barro Aqui na frente da casa Né pessoal? É Olha pessoal Esse barro molhado Bem molhadinho Porque tem subido bastante aqui Água é o que não falta É da outra vez Que ele iniciou Foi no tempo da seca Tava difícil até água Hoje não Água tem no barreiro Tem água por todo canto Faz tudo cheio Isso é uma maravilha E continua todo o vapor O menino tapando aí Vai deixar tudo direitinho Os meninos daqui pessoal Com 9, 10 anos Já trabalham quase que nem homem Tem coragem Tem garra Pessoal Deixa eu perguntar Vocês cantam Vocês fazem tudo Mas vocês estudam também Né? Isso é Você Antônio Você está estudando O que você é Antônio? Quarto Quarto ano Quarto ano Você? Quinto Quinto Muito bem Todo mundo estuda Então é isso aí Pessoal Isso é uma maravilha Hoje é uma diversão Aqui ó É uma diversão Do nosso amigo Sinai Família E o canal Mamoeiro Estar aqui Realistando tudo É Daqui Eu queria comer Algum pouquinho Era do Mupuzá Que é salgado Depois eu tomo Café de hoje Né? Vamos comer o Mupuzá? Me desce Só dá Eu vou buscar o papel Mas vou sair no carro Daqui a pouco Só se nós damos uma volta Na rebeira aqui Das carvinhas Eu vou logo Dar uma Ajeitada Dar uma caprichada Para criar Mais energia E eu mesmo É que eu meto na panela? É Ô senhora Ô senhora Eu tenho que Eu estou autorizado De meter naquela panela? Tá É que eu vou Filipe Para o Jardim Né? Eu deixo Guardar Entre os negativos Eu sempre Fico mais por um Pode ser Pode ser Mas lá tem uma conta Então o pessoal A Cidinha já autorizou Eu posso mexer na panela Então o outro dia Lá na casa De dona Sebastiana Lá na roça Eu mexi na panela Uma pessoa disse Cadê a gente? Falou que eu Ela estava fazendo É Mas quando eu mexo É porque eu tenho Autoriletão Viu pessoal? Então Eu digo isso Com toda a humildade Quando a gente Vem para fazer Uma reportagem Com alguém Eles já dão Uma autorização A gente Para que a gente Para que a gente Mostre a panela Porque muitas pessoas Estão ansiosas Para ver como é O sertão Como é as tradições Então Aqui a gente Não tem isso não Aqui Aqui no Pernambuco Não tem isso não Então Quando a gente É autorizado A gente pode Ficar à vontade Porque nós Estamos aqui Em casa E se chegasse Uma visita Se José Maria Chegasse aqui Uma Maria José Não estava autorizado Do mesmo jeito Muito bem Alô José Maria Alô Maria José Nem visitar eu aqui É Muito bem É isso aí gente Se Dona Socorro Emílio Chegasse aqui também Seria recebido Do mesmo jeito Então Aqui Bem vindos A simplicidade Então vamos lá Porque eu estou com fome Eu não vou mentir Vocês eu estou com fome Vamos Tudo no verão Aqui ó Para tu pegar Ela disse que a conta Estava aqui ó Tá Ela botou dentro Do Pessoa aqui trabalha Com muito cuidado Com muita atenção Então você não é acordado De madrugada Foi Estar indo de madrugada Eu como um pouquinho Eu já fico Mais forte E depois A gente tomou café Olha gente Agora está quente Vai ter uma pergunta aqui Para quem Para vocês Vem criançada Você sabe o nome do cantor Que canta uma música Que é assim ó Você Iê boiada É tudo Vivo feliz Nessa terra abençoada Iê 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 boiada Vivo feliz Nessa terra abençoada Você já ouviu? Você viu essa música onde? No seu canal Quando aparece Na primeira Que coisa boa É mas tem outras Por aí Tem outros cantor Que canta ela Por aí também Ó Aqui ele está Amassando barro Ó coisa boa Aí gente Não é o chacado não Viu Aí o barro Que ele está fazendo Aí gente Isso aí Pode botar na parede Para ligar a você Fica meio que o ferro Mas tem uma que diz bem assim ó Ai que saudade Da minha vida Onde eu vivo Junto da gente querida Quem é que canta essa música? E é Ai que saudade Lá do meu raçado Não esqueço mais Serra da Margarida Antoimar 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 E essa música Da Serra da Margarida Você já ouviu? Não né Tá vendo Não ouviu Você ouviu moça Também não Ai 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 E você ouviu a música Que fala Tá vendo Eu tenho que procurar mais Você já ouviu Uma música que fala Na Serra da Margarida Não ouviu não Tá vendo gente Essa música ainda não é sucesso Não é sucesso Ô Siné Onde é o lixo Viu Ou seja Pode entrar pra cá filho Dá uma enfriada Na mãe Pega um pouco Você já ouviu falar Pode mostrar assim né Porque quando a gente estiver mostrando Assim ó Você já ouviu falar Uma banda Coqueiro e Mamoeira Uma dupla Uma dupla de cantador Chamada Coqueiro e Mamoeira Coqueiro e Mamoeira Sim Ainda não Ainda não Tá vendo Precisa fazer mais divulgação Essa dupla Coqueiro e Mamoeira Sim a dupla É em Mamoeira Só que um dos componentes Moram lá O outro mora no Mamoeira Aí fica difícil né A dupla de Você está fazendo a dupla Coqueiro e Mamoeira É E eu Eu não conheci mais Não A nossa amiga Rosilda Que sempre está no chato ao vivo Ela sabe quem é Essa criança Oi Rosilda Tudo bem A paz de Deus O Márcio Prado sabe O Márcio Prado sabe O Márcio Prado sabe O Márcio Prado sabe Diversas pessoas sabem Mas você não sabe É tão engalo Ô Cidinho Tudo bem Cidinho A pergunta pra tu Cidinho Hoje o problema é interagindo Viu gente Chega eu vou falar Numa música aqui de racista Fala na Serra da Margarina Assim não Ué Ai que saudade Da minha vida Onde eu vivi Junto da gente querida Ai que saudade De onde? Lá do meu roçado Não esqueço mais A Serra da Margarina E quem é o cantor? O Cidinho O Cidinho O Cidinho O Cidinho Eita sim Essa música é conhecida Agora é o nome da banda Que você falou Coqueiro e Mamoeiro Não sei não É um que você tem razão mesmo Essa é Maria O esposo de Maria José Que vai cantar umas músicas Mas eu dizendo Que ele vai ensaiar bastante Pra chegar aqui E nós cantarmos Mas também Essa dupla Só tem três músicas E é Mas tá Tem algum Algum Você deve avaliar Não Essas músicas Minhas mesmo Que a gente vai cantar Eu e José Maria É uma brincadeira Não Tem toda razão De você não conhecer Não conhecer Então gente Quando José Maria chegar Nós vamos cantar Algumas músicas Aí nas nossas estreias Nas nossas moragens Tá certo? Espero que vocês gostem Vamos ensaiar bastante Vai dar certo Inclusive também A lua clareando Aqui no meu sertão Todo esse cenário Traz recordação O rapazinho tava Do meu irmão A casa de Itaipa Onde eu me criei São lembranças vivas Nunca esquecerei Hora de lavar as mãos Lavar os pés Gente que maravilha Essa é a simplicidade Do nosso povo Da nossa gente Quem já viveu Esses momentos Quem já viveu Esses momentos Sabe Isso aqui gente É uma maravilha Agora eu pergunto Esse aqui é muito fundo Não Sinês Barreirão Um metro e setenta Mais ou menos Um metro e setenta Rapaz Tu tem que cuidar Pra não cair criança Aqui dentro É Vamos olhar aqui A profundidade Desse lado ali Ali foi Fata a faixa Aqui mas Ali é mais fundo Vai ser entupido Esse buraco Tá vendo Tá vendo Ai 11 É uma profunda Eu vou tirar a vara Pra pessoal ver Ó Ó Ó É Parece que entupiu É por causa da lama Agora se não Eu não morro afogado Aqui não Se eu cair aqui Ele foi cavado Dois metros Só que eu botei uma Ferna Fui Aqui eu tô fazendo Aqui é mais fundo Meu amor Mas aqui Eu vou fazer uma pergunta É criançada Alguém já tomou banho Aqui dentro Desse barreiro Hã Quem Tudo Uma outra Tapajá aqui E depois Se termina Se meter dentro É muito bacana Gente É muito bacana E a arqueclicidade Do nosso povo Da nossa gente Então Vou dar uma caminhadinha Aqui Se não é Arramar na sua casa Né daqui a pouco Bora Vamos já Deixa eu dar só um giro Deixa eu dar só um giro aqui Você plantou um casinho de milho Dois Um giro Um giro Um giro O povo que entrou aí Deu uma acabada Zinha Deixa eu parar um pouco Aqui pro pessoal Então gente Se tem uma casinha Uma casinha lá na vila Nós vamos falar daqui a pouquinho Ele vai pegar um papelzinho Pra mandar os alô Né É mandar os alô Pro pessoal Que tem tudo no papel É No celular Fica um pouquinho Então o que é que nós vamos fazer Nós vamos interagir Muito hoje Daqui a pouco Essa pista aqui Dá acesso A cidade de Verdejante Daqui lá 7 quilômetros Mais ou menos Tá certo Então eu vou dar um girozinho Aqui pra vocês verem Como é a chegada Da casa de cinema Nós vamos arrudear Eu termino de comer isso aqui E nós vamos lá Pegar o papel Olha lá O Joãozinho vai fazer As imagens de lá pra cá Pra vocês verem A chegada aqui Como é Aqui tem um marco Aqui tem um marco Aqui tem um marco E aqui é tudo natural, você brinca com uma terrinha Eu pergunto para o amigo e a amiga, você já brincou com terra quando era criança, já brincou assim, você já foi um atapar de uma casa de taipa? Eu quero mesmo Então, se você viveu tudo isso, você sabe o que é bom na vida, isso é uma maravilha Vamos dar uma voltinha por aqui, a criançada brincando, lavando os pés aqui, e assim vai seguindo Já estou sentindo também aqui, cheiro de fumaça Daqui a pouquinho está quase tudo tapado, daqui a pouquinho está tudo pronto E o mucuzá está de primeira categoria O mucuzá está bom, o Siné vai aí organizando tudo Aqui não para, o trabalho aqui não para Essa panela vê fogo desde cinco da manhã, né Siné? É, tem na descenda Vem aqui Vem aqui Ó, a bola Ela já está melhorada por ela É duas panelas, é uma coisa que a gente tem que usar a unha, não é? Está botando uma barra aqui para poder Olha, se eu passei de casa, eu não passei de casa Eu não passei de casa, eu não passei de casa, eu não passei de casa Sim, isso é de casa, né? Vamos, vamos Pode, pode Faz pronta Olha a habilidade daquele menino lá Ele subiu para cima e está botando o bambu Subiu, está montado em cima, dá um carro e bota no... Ele fez a... Carralinho Um rapaz dele sair, ele vai ter um futuro brilhante, viu? Porque além de estudar... Esse menino aí é trabalhador É, além de estudar é trabalhador, né? É teu sobrinho, né? Ele é filho de Lila, meu primo É sobrinho, né? É Lila... É aquele que faz uns vídeos mais tu, né? Não, ele... É Valmir É Valmir Ele gosta de fazer carvão, né? Uhum É Valmir aquele dali Isso, né? Estou tudo pulando em cima de escurraria Tá? Estão brincando Joãozinho, tu quer uma cozinhar agora? Quer não É Terminou muito já Então Coisa boa Coisa, hoje não é mais do que duas horas de trabalho aqui hoje não, hein? É não É o primeiro Se eu quisesse demorar mais um pouquinho Não tem pegada, tá? Pode ser na conternada Cadê Luiz seu irmão? Luiz tá em casa Será que ele não queria empanhar o ferrão hoje, hein? Agora eu já levava ele, hein? Darra boa, né? Vamos chegar lá e nós vamos ligar pra ele, né? É, nós liga pra nós Eu tô com um feijãozinho lá que choveu muito e as bairras já estão ficando mexendo Se não empanhar de hoje pra amanhã vai aparecendo a roça Então por quê? Porque lá tem muito mato Tem que avisar pra ele que tem que ir bem calçado que pode ser, né? É um mofumbo Pode ser que ele não esteja em casa Hoje é sábado, pode ter... não tem que sentar na oficina É, né? Mas mesmo assim nós liga pra ele, né? É, liga Se ele quiser ir hoje Vamos lá? Vamos buscar o papelzinho pra nós mandar os alôs pro povo Bora Vocês agora vão conhecer a vila das casinhas Joãozinho vai filmando tudo, mostrando tudo Vai nas casinhas agora É bem bonito Mas volta já já Vai onde? Vai mais... Mas deu pra tu tomar banho, hein? Não, tu tá todo sujo Ah, falta só eu falar uma coisa Tá só, eu nunca fui cantor Eu canto brincando Fiz algumas músicas Mas eu não sou profissionais Eu tenho até medo de perder inscritos Quando eu fico cantando essas músicas no canal Às vezes o que ela fizeram, acaba que ela canta ruim Coloca sua música lá, o pessoal gosta muito É, né? Uma coisa boa Isso que é uma música muito ruim Sim, tu ouviu a música que foi feita pro seu Pedro? Aham Tava ouvindo ontem à noite ela Foi isso Rodrigo que fez E assim vai, né? Realmente conta a minha trajetória, né? De vida O compositor, né? Acabou deixou aí saindo, olha aí Acabou deixou aí saindo aí Acabou do carro, ó Tem água favorável, né, meu irmão? Aham Tem Oh, rapaz Muita riqueza, gente Vamos aqui pra vilazinha onde o cinema mora Você tá com uma equipe boa pra fazer seus vídeos pro seu canal Com a sua esposa, seus filhos Vai mostrando o dia a dia aí, vai interagindo com o público E assim vai levando a vida, meu irmão Então, pessoal, essa casa que ele tá fazendo aí vai ser um lugar de lazer e ele vai vir morar aí Vim morar aí, porque aí é um lugar que tem espaço, né? Com o menino brincar É... E a vilinha ali é muito apertadinha, né? Com o menino brincar Pessoal vão pra fora, né? Pra mim gravar meus conteúdos Pra mim mostrar as coisas pro pessoal, né? É, né? Vamos entrar na vilinha onde o cinema mora com a família E... O sonho dele é concluir essa casinha Minha sogra da outra vela teve, mas hoje ela vai resolver um negócio no salgueiro Mas não sei se ela tá em casa, né? Se ela tiver ainda Mas ela tá pra casa, viu? Ela gosta É, né? Ela tem 61 anos, parece É, nova Ela gosta de... O menino dela passou agora ali de moto Entrando na vilinha aqui Ó, já estamos entrando na vila, né? A vila das casinhas do município de Medellano Tem um filho de um ali É, é a casa de Lila É o pai daquele rapazinho que tava lá Lila, ah Certo E aqui? Quem é que mora aqui nessa vela? Essa daí é... Doba De Tia Eva Opa! Você não é filho de Luiz, né? Não, é de Kiko Aqui Pode parar bem aqui, sim Pera, vou colocar essa aqui É, não sei se a dona Maria tá aí Tudo bom? Tudo bom Vamos tapar a casa? Mas vamos comer aqui o louço Eu vou pra rua, por isso que eu não fui Vai pra rua? Eu já tava lá Ah, a senhora é a sogra de Siné, né? É Tá bom A senhora já tava lá Que eu gosto muito Toda vez que vai sair a escola Eu tô do mesmo na rua Pois é É A casa mesmo de Siné Ele mora aqui, ó Com aquela família Pegou? Pegou os papéis? Peguei esses papéis aqui, Taino Deixa eu ver Pronto Essa letra é sua? É Vamos pra lá Vamos ler lá na casa Vamos tentar ler Taino 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 e encher toda a terra. Então é isso aí. Tem que prosperar mesmo, porque é o segundo. Se você for analisar a idade do povo dessa nação, é tanta gente com 50, 60, 70, 80 anos. Então com certeza o pessoal vai falecer, o pessoal vai morrer. Então tem que vir outros sucessores, que são as crianças que vão nascer da agora para a frente. Então é isso aí. Eu mesmo sou de acordo que, como se diz, que cada casa tenha 8 meninos, 6, 7, 10, que é para poder prosperar, senão o mundo vai ficar vazio daqui a uns tempos. Não é não? Com responsabilidade. É isso aí pessoal. Agora também multiplicar e multiplicar e encher toda a terra mais plantais. Feijão, milho, mandioca, cama, mangueira, coqueiro. Vamos também produzir o alimento para esse pessoal. Então vamos agora para os alôs, vai ser ali no sol. É. Vamos rodear aqui. Põe o sol aqui dentro para poder sair. É mesmo, é melhor dentro de casa, não é? É, manda o celular. É, manda o celular muito curricar. Eita menino. Pessoal, hoje eu estou conversando muito, viu? Eu estou conversando muito, hoje eu estou feliz. Eita porra abençoado do meu sertão pernambucano. E você também fica com o meu moreno? Como é seu nome? Raquel. Oh, minha amiga Raquel, quantos aninhos? 14. A filha de? Raquel. Raquel. O nome do seu pai? Raquel. Você é filha de Ronaldo Nogueira também? Raquel. Aquela bebezinha. Então, gente, um alô mais, um alô pro cantor. A melhor voz de verdejante, ó pessoal, não levem a mal. A melhor voz de verdejante é Ronaldo Nogueira. Canta por esse Brasil afora aí, já esteve em São Paulo. Mora em São José do Belmonte. Olha que é a jovem dele. 14 anos de vida. É isso aí. Isso é uma maravilha. Quero dizer que tem um irmão de cinema também que canta bastante. E eu sou o pandeiro. É... É o caçula. É o novinho, rapaz. E agora... Como se diz? A gente torce para que ele... Como se diz? Valorize a voz que Deus lhe deu. A proteção dele, né? Vamos mandar um alô pro novinho teu irmão, rapaz? Alô, novinho Silva. Alô, novinho Silva. Ô, novinho, eu vou convidar você pra trabalhar mais eu no mamoeiro. Plantar cana, viu? Vamos plantar umas canas mais eu lá no mamoeiro, rapaz. Eita, rapaz. É assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo. Continua. Continua o seu trabalho aí. A fumaça tá tapando. Olha só. A comida só é gostosa se tiver uma fumacinha pelo meio. Fumacinha de lá. Não é assim mesmo? É. É. Eita que maravilha. Olha os lojas dele. Oxe, hein. Isso aqui é bom. Bom demais, irmão. E aqui tem até um banco. Tem um banco aí. Centenado. Ah. Não, esse aqui. E eu não vou duvidar que não seja não. Se for de uma casa velha, é centenado. É. Ela é lá dos 3 Riastos da época que... Isso aí tem muito tempo. Essa é a ladeira aí. Essa é a ladeira. É lá dos 3 Riastos. Riastos Pereira. Ah. Isso aqui era uma fazenda velha daqui. Era lá da fazenda aqui. Tudo tem história. Você sabe quem era o dono da fazenda velha? É. Assim, quando a gente morando lá foi espécie de Zembalo. Pronto. Isso aí de Zembalo. É. É coisa antiga, viu gente? Muita antiga. Madeira antiga também. E a gente vai... Contando história. Tudo tem história aqui no nosso pé. No pneu, porra. Aé, os cavallis são bons, mesmo. Se eu pensar que eu pensei que a terra não ia dar não, aí vamos lá. Eu imagino, eu imagino uma coisa. Eu imagino daqui a 20 anos de idade. Daqui a 20 anos, ó, nós estamos em 2024. Mês de abril? Aqui nós temos a data mesmo. Fica à vontade, Doutor, pode fazer a imagem sem medo e sem dó, que aqui todo mundo concorda com o que é como eu. Pessoal, já que há 20 anos, já pensou essas criançadas, tudo jovem, pai de família, casado, trabalhando, outros longe daqui, trabalhando em Mato Grosso, trabalhando na Brasília, trabalhando em São Paulo. E tocar nesse vídeo e dizer, vamos lembrar o tempo da Tapaia da Casa de Siné, meu amigo. Tem 14, vai estar com 34. É verdade. Cadê? Tu, tu tem quanto? 37. Vai ter 57 daqui a 20 anos, em 2000 e... 20 e quantos, 34. Em 20 e 44. Siné, tu tem quanto? 34. 34, vai ter 54. Deixa eu ver, vamos falar com o menino aqui. Siné, tu responde. Tu tem quantos anos, Nilce? Quantos anos ele tem, Raquel? Ele tem 55, vai fazer 6. 5. Vai ter 25. Raquel tem 14. Vai ter 54 anos daqui a 20. Não, vai ter 34, vai fazer 15, né? Pronto, vai ter 34, 35 anos. Mostra ela lá. Tu, moça, tu de azul, tu vê teu nome? Angelina. Angelina? Que nome bonito. Quem foi que escolheu? Foi tua mãe? Foi. Tu é filha de? Lila. De Lila. Um abraço pra Lila. Lila... O que tem? 13. 13, pronto. Daqui a 20 anos tem 33 anos. Tá vendo? Que maravilha. Vamos assistir esse... Vamos assistir esse vídeo daqui a 20 anos. E você, moça? Tá bom, né? William. William. Tem quantos? 11. 11 anos. Daqui a 20 anos, 31 anos. Ei! E você? 11. 11 anos. O homem subiu lá em cima. Vamos tapar aquelas paredes lá em cima. Daqui a 20 anos. Vamos assistir a tapagem da casa de cinema do 3 Riachas, viu? Você vai estar com 31 anos. Viu? Espero que esteja bem na vida. Casado, tá de família. Com um carrinho pra andar na rataria. Quem sabe até um engenheiro, né? E você? Qual é a tua profissão, meu amigo? Você conhece é o que mesmo? Eu? Vaqueiro. Vaqueiro. Meu amigo. É meu certo. Vaqueiro cantou, viu? Vem mais. Ó. É isso mesmo? Vaqueiro cantou. Mas pra pagar boi no mato, você sofre muito. O pai dele? Sim. O pai dele com 11 anos já tava cantando? Eu tô calma aí, irmão. Eu com... Eu com... 15 anos, eu acho. Eu convido a parecida pra vir aqui também, que a gente lembra? Participar aqui do final do programa. Já vamos finalizar. Vamos botar a hora do almoço do final, né? Pronto. Nós vamos agora agradecer aqui. Ô, parecida. Eu quero fazer uma perguntinha pra tudo que tá aqui perto de cinema. A minha mulher que agradecer. Você não ignora. É muita criança aqui. Ô, parecida. Muita criança. Você já tá preparada pra fazer vídeo mais cinema no canal? É, eu ainda não tenho problema. Ela faz, mas não faz. Ela faz também a... Sim, eu também. Já compraram o berço do bebê? Não. Você gastou o meu bebê? Não, não. Não comprou, foi, não. Ela não sabe nem se é menino ou menino ainda. Não sabe o sexo, não. Eu ainda tô com papel lá pra fazer outro som ainda. Certo. Tá certo. Muito bem. Então, Siné. Siné agora vai fazer aqui os agradecimentos, né? Aos amigos. Fica à vontade, Siné. Vai deixar o número do teu contato aí pro pessoal falar contigo? Vou deixar o número do contato, viu? Vou deixar o número do contato aqui. Talvez depois, no final aqui. Então, começar aqui mandando os agradecimentos, né? A primeira aqui é... Cida de Juízo de Fora. Ela mandou 50 reais pra mim. Certo. Cida de Juízo de Fora. Um abraço. Muito obrigado, Cida. Talvez tem aqui o Valmi. Valmi da execução. Moraes Carvalho. Mandou 100 real. Pra o canal. Certo. É assim, pra mim consertar a casa, né? Dar um... Muito bem, meu irmão. Muito bem. Graças a Deus. É... É muita gente aqui. E a minha leitura é meio pouca. Eu peço desculpa a cada... Fica à vontade. Então, olha. Eu até peço licença a você e a Cida também, que eu vou mudar a imagem pra lá, pra os meninos trabalhando, e você vai falando. Não tem problema. Vai lá. Vai falando. Vai pra cá pra sua parede, né? É. Muito bem. Você vai pra cá. E tem uma janelinha reta. Um quê? Erivaldo... De São Paulo. Mandou 50 reais. Muito obrigado, meu amigo Erivaldo. É... Alessandro Barreto. De Goiás. Mandou 150 reais. Pra nós dar... Beleza? Graças a Deus. É... Eu peço a Deus que abençoe cada um deles. É Jefferson, né? É. Jefferson mandou... Primeiramente, ele mandou 2 reais. E agora ele mandou 18. No caso, foi 20 reais, né? Isso. Muito obrigado, meu amigo. Obrigadão mesmo. Isabel mandou 100. Minha amiga Isabel, lá de Rio de Janeiro. Alô, pessoal do Rio de Janeiro. Obrigado pela audiência. Sempre tá ajudando o canal. Isabel. Viu? É... Guilherme, né? Guilherme... 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 Mandou 80. 80 real, Guilherme. Dionísio Militão. De Fortaleza, Ceará. Mandou 20 reais. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Mi. Joel do... Joel do Recife. Mandou mais 20 reais. Não, esse aqui é Leonardo, né? Leonardo... Mandou 5. 5 reais. Ele não falou de uma amiga, não. Sim, tá. Léo... É Léo... É Léo... É Léo... É Léo... É Léo Oliveira mesmo. Disculpa aí. Léo Oliveira mandou 5 reais. Ah, é por isso que é bom ter uma... Um assistente aislado, né? É porque a leitura minha é meia pouca. Essa aqui é Raimunda Lenilda. Raimunda Lenilda é um... Ela mandou 100 reais. Mandou 100 reais. Muito obrigado, minha amiga. Tá sempre ajudando o canal. Ela tá sempre... Você conhece Davi? Davi... Meu amigo Davi, de Mato Grosso. Ele tem um filho encadeirante, né? Sim. Denilson. É Denilson. O nome do filho dele. O nome do Davi. Ele tem lá no... Diz que é Davi. Aí, não sei se é o filho dele, porque é Denilson. Não, não. Denilson é o filho dele. E o nome dele é Davi. É. Ele vem de salgado, né? Isso. É um batalhador. Ele tem um fitiúno vermelho. Isso mesmo. Aí, meu irmão. Tem um fitiúno vermelho. Nina... De Natal. Ela mandou só pedir um alôzinho. Alô, Nina? Ela disse que é muito... Eu vou mandar o alô para a Nina agora. Opa, o repórter chegou. Oi, Nina. É de Natal, Rio Grande do Norte. É isso aí. Obrigado pela audiência. Eita, que maravilha. Então, nós já recebemos visitas do Rio Grande do Norte, do Manoeiro também. O pessoal foram lá em casa uma vez. O nosso amigo... O meu pai fala o nome dele toda vez, meu irmão. É seu... Ih, deu um branco aqui. Está vendo que eu estou... Eu sou filho de Dona Terezinha. Mas não tenho a memória que nem Dona Terezinha, não. Sei que uma vez chegaram lá em casa com um bolo. Desde o amanhã, sempre com a minha foto, com o nome da foto. Muito obrigado, pessoal do Rio Grande do Norte, pessoal de Natal. Obrigado mesmo pela audiência. E mandando para a Paraíba. Alô, pessoal da Paraíba. Obrigado também. Siné, continua falando aí, Siné. Está terminando já? Meu amigo Amorim também pediu um alô aí. Diz que o repórter mandasse um alô para ele. Amorim, ele é da Polícia Militar. Militar. Alô, Amorim. Aquele abraço. Ele é de Minas Gerais. Eu me esqueci o nome dele, mas ele pediu só para mandar um alô para ele. Eu vou ter o nome dele aqui. Alô, Amorim. Aquele abraço. Então, os amigos que são do Ceará, de Pernambuco, que às vezes trabalham na Bahia, outros do Pernambuco que trabalham na Polícia Militar do Ceará, sempre também conversando com os colegas e divulgando o canal Sertão do Coelho. Então, um abraço para toda a Polícia Militar do Brasil. Aquele abraço. Polícia Civil também, todos os órgãos de segurança pública do Brasil e do mundo. Aquele abraço. Os Sables estão aqui para tudo dizer que eu... Depois você aqui escreveu? Foi. É Luzinete Silva. Mandou 30 reais. Luzinete Silva, isso, mandou 30 reais. Aí tem Leandro Cito Canabrava da Paraíba. É, pediu um alô também. É, alô pessoal da Canabrava na Paraíba. Um abraço. Um abraço aí também para o meu amigo Fernando. Aí Pamela, tem Pamela também aqui, que eu acho que é uma alô também. Ela é só fã também. Pamela. Tem meu amigo também. Alô Pamela, tudo bem? Esse está aqui com mais um pouquinho. Tudo bem com você? José Maria Bezerra. José Maria Bezerra. Ele mandou 50 reais para mim também. Muito obrigado. Terminei aqui. Agora agradecer a cada um que Deus abençoe. A todos que me ajudaram. Aqui agradeço o repórter também. É, estamos juntos nessa luta. E tu disse que o contato com tu quer dizer que eu não sei nem. O seu contato? Sim. Então gente, o contato desse... Você... O WhatsApp do nosso amigo Siné aqui do canal P.R.A. Tem que ver com o Siné. Pode ser, né Siné? Pode ser. Ele vai atender, vai conversar com você, tá bom? E... Pessoal, é uma honra estar com esse amigo aqui. Esse eu conheço desde criança. É vizinho aqui do Mamoeiro. Pai de família. E gente boa. Se existe como homem de responsabilidade, aqui é um. Certo? Tem o canal dele. Está começando agora. Tá bom? E nós estamos juntos nessa amizade. Eu também acho o canal para quem... Para quem não viu, né? É verdade. É, sertão criado. Quem quiser ir lá e conhecer a nossa história aqui do sertão, né? Isso, perfeitamente. Tem minha casinha aqui. E ele está se desenvolvendo. Ele nem falava direito. Agora ele já está começando a falar, graças a Deus. É, graças a Deus. Tem uma timidez danada, mas eu sempre dando conselho a ele. Não é Siné? É. Eu sempre estou orientando ele bem, como é que faz. E aí ele vai mostrando o dia a dia. O canal dele também é dia a dia no sertão. Ele vai mostrando as coisas que acontecem aqui no dia a dia. Então vamos falar aqui rápido, o ano de Siné. O DDD é oito sete, o interior do Pernambuco. Nove, nove meia, quarenta e sete, meia quatro, quatro meia. Isso mesmo, Siné do 3A. É isso aí. Um abraço a todos. Bom, chegou um amigo aqui, tem a sua cunhada? Tem a minha cunhada. Não quer participar? Vem aqui, moça. Está bom. Está comendo o bolo. Está tudo bem? O que é o seu nome? Margarida. Margarida. Margarida, está fazendo conhecer o filho do canal Bambuco. Sim. Você também assiste os nossos vídeos? Assiste. Eita. Estou vendo que logo lá está vendo você, mas sem tamanho. Mais uma vez, né? É, o mês que vem do outro. Tem quantos sininho? Não sei. Seis? Três de Ronaldo e Marcelo. Ah, três. Você foi casada com o Ronaldo Bambuco. Você parou e agora com mais três filhos. No caso, meia dúzia. Seis? E está esperando um menininho ou uma menina? Uma menina. Uma menina, né? Está certo. Então, ela é a cunhada do nosso amigo Sim, né? A caçulinha é essa? É. Com o bolo, né? Então, é isso aí, Margarida. Ah, agora estou lembrando. Houve onde é em tua casa, não foi? Não, uns três anos atrás. Foi mesmo a data do teu aniversário que eu passei lá, não foi? Foi. Está certo. Um abraço aí para teu esposo e para toda a família, viu? Obrigado, Margarida. Margarida é a irmã de Cidinha, filha de Dona Maria também, né? Cunhada do nosso amigo Siné. Siné, a gente está terminando, né? Está terminando aí. Eu acho que eu vou melar as mãos de barro, menos um pouquinho, tem que pegar no barro. Depois aqui, a gente só vai dar uma aterrada, passar um cimento aqui, né? Aí ficar chique. Ali, eu vou ter que trocar também essas madeiras, tu viu aí, ó, como é essa madeira que está empenando? Olha, não encheu não, eu acho que é na rua ruim também, mas... Isso é normal. De lá está o buraco lá, você vê de cima. Ah, não sei. Tem que trocar a ferro. Não sei que volte água. Não, eu estava voltando, nós passei uma chuva outra aqui. E agora foi uma chuva boa, Ju, foi mesmo. Ele não chegava? Não, é porque a madeira velha empenha um pouquinho, mas isso é normal, viu? Mas logo logo, você vê que ela está falando aqui. Se, por exemplo, voltar alguém, você só bota um caquinho aqui, ó. Foi, mas botou alguém, ó lá. Foi, ela colocou, Dona Maria. Aqui, está vendo? Olha a experiência, com a experiência. Ele botou aqui, ó, para eles. Ó, tem bolo aqui, tem aqui, se quiser comer, ó. Oxe, eu, mas menino, eu gosto demais de bolo. Vou comer bolo com café aqui na casa do Siné. Eu... Deixa eu fazer a música. Vou comer bolo com café na casa do meu amigo Siné. Eita. Aí, então, eu comprei essas coisinhas aqui, porque o pessoal maior, né, eles comem no... É verdade. Olha os montos. Olha os montos. Olha a mãe. Aqui, ó. Aqui, ó. Só viu, meu filho. Se quiser comer, eu pego a cama que ele comeu. Se meu filho quer comer um bolinho. Crêmio. Crêmio. Comer, bobo, nem um café. Ah, meu amigo. Como? Pode ter a vontade. Ele tem vergonha. É, ele é me mentira de boi. É. Ele é a água de cobertura. É, na Rol viola, estou 12 anos de idade. Doze anos? Doze anos. Quase de meia altura, né? Vai ser um grande cinegrafista, se Deus quiser. Tem bolo, né? É. E outra coisa... Vá se preparando, José, que eu vou entregar o canal Sertão Manoero. Pra você ser um repórter, mais Felipe. E eu vou ficar só me embaralçando em uma rede. Ó, deixa eu me sentar aqui pra eu dizer, viu, Sérgio? Eu tô trabalhando, muito. Agora que você já chegou a uma certa idade aí, que eu vou só... Vou ficar só me embaralçando em uma rede, lá naquela rua, perto do Juazeiro. Vou fazer uma casa lá. E aí, Sérgio, eu tô certo ou tô errado? Tá certo, deixa eu ir pra cá. Tá certo, tô certo. Ó, Sérgio, você tá certo. Eu não planejei lá no Juazeiro teu, não. Não, né? Foi? Irmãozinho mais Felipe que cuida de lá, bolo. Do... Do canal. Sim, ele se viu com ele, né? Eita, então... Ei, que eu não for passando aqui, eu quero ter a moragem, pode vir pra cá que eu morreu. Tá bom. E aí, ele tá bem na bucana. Muito bem. Só que eu tô aí, ó. Se Felipe mais o Juazeiro souber administrar, eles vão pra frente. Porque tá o velhão lá, balançando numa rede, careca, bufudo, balançando numa rede. Aí ele chega, pai, com a câmara ligada. Pode chegar ali, viu? Pode chegar com a câmara ligada. Pai, o senhor tá bom? Como é que tá as coisas? Eu digo que tá bom, meu filho. Tô aqui lutando por minha aposentadoria. Agora, pra se aposentar vai ser uma eternidade, né? Você sabe que o Brasil tá... Eu trabalho há muitos anos. Pago INSS. Trabalhei em São Paulo. Trabalhei nenhum ano na funerária. E até hoje eu pago INSS. Mas eu fazendo as contas aqui... Ainda vou ter que trabalhar mais vinte anos. Só vou aposentar com sessenta e sete anos. Sessenta e sete. É. Meu amigo, eu vou contribuir mais vinte anos de INSS. Fazer muito vida ainda por aí, com sete anos. É. Espero que eu esteja com saúde nessa época. Seja bem. Mas o meu sonho eu vou viver aqui. Pessoal, você nunca conta o seu sonho. Eu conto porque eu sou do YouTube. O meu sonho é tudo contado aqui. Ó. Se eu tiver pelo menos uma casinha lá. Uma casinha. Um quinezinho cantando. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Uns carneirinhos berrando. E umas galinhas também. Um galo cantando. Pô, pô, pô. Bom demais, pô. Já tô rico. Não precisa carro de luxo. Não precisa nem... E saúde e paz. Não precisa morrer de um homem assim. E um arrumo de cachorro lá assim. Pronto. Porque eu quero morrer de... Lá não tem uma galinha. Aqui eu quero fazer um chique de galinha. Vamo olhar onde é. Vamo olhar onde é. Porque eu digo a você. Se você quer vir a galinha. Se você quer vir a galinha. Vamo arrumar os anjos para doar. Doar uns negócios aqui. As telas, umas coisas. Nós queremos criar galinhas. E duas galinhas para você aí. É. Ó, quero fazer... Mostra aí o seu projeto. Quero fazer bem aqui. Ai. Toma. Vamos. Vamos fazer um projeto aqui. Uma alvenaria. Terminando dessa altura aqui. Fazer, tapar de tela aí. Aqui nesse... Si. Vamo aqui. Aqui o cabo acobre com as telhas. Que você tenha... Tevez... Tevez. Eu sei fazer né. Que eu sou... Graças a Deus. Deus me deu... Profissão, que eu sei levantar uma casinha de alvenaria. Eu não levanto porque a gente não pode né. Descate a casa de computador. A gente não pode mais fazer o serviço de alvenaria, o fredeiro, levar de casa, levar de casa. A gente vai ser bom demais, aqui é a sua galinha e vai ter uma mistura. É bom demais, acabou na casa de um pai dessa daqui, é com saúde. Eu não estou com saúde mesmo agora, não gosto de fazer a cirurgia, mas está quase saindo. Se você quiser, vai sair. Aí, aqui eu quero fazer uma cozinha, fazer uma cozinha aqui que é um cedrofe de atapar para um fogão. E aqui, fazer o viveiro aqui para a canela acordar bem pequenininho, jogar bem para a galinha. E se criar sopa aqui, os carros matam. Não, aqui vai ser preso. Tem que ser preso, a galinha. É isso aí. Eu tenho muita galinha, lá nós não criamos galinha, você vê que na frente é bem grande, dá para fazer também ali na frente. Se quiser fazer na frente, tem espaço para fazer. Agora lá na vila é com o pessoal vir lá, o vídeo lá. Já mostrou lá, né? A casinha lá é muito apertada. Aquele terreno sabe quanto é assim de comprido? 15 metros, sabe? Aqui dá 45 metros de comprido. E é seu por 10. Tu compra por quanto esse terreno? Esse terreno aqui eu troquei em serviço. Eu reboquei a casa do menino ali em cima, da minha cunhada. Eu bloquei a casa e botei umas plantas de gesto lá e me deu esse terreno. Saiu por uns quinhentos quanto? Só por... Dormiu. Dormiu? Tá bom demais, é seu. Tá em casa. Dormiu. Eu quero melar as mãos de barro também. Agora aí vai dar certo, viu? Quero melar as mãos de barro. Quero melar as mãos de barro, pessoal. Cadê o barro? Aqui, é bom deixar aqui. É bom deixar aqui. Bota aí o arzinho aqui. Vamos fazer o barro. Vamos. Aqui não dá certo. Aí não tem mais não? Tu vai entrar no caderno? Eu vou deixar lá. Eu vou botar aqui, ó. Melonho. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Eita, Deus maravilhoso. Eu tava doidinho. Meu sonho tava realizando. O meu sonho tá aqui dentro. Meu sonho era... O meu sonho tá rápido. Ele tava rebocando a cara dos outros. E eu? Tô jogando nos uns. Era a vitória, né? Aí, ó. Será que dá? Dá. Lá dentro tem então. Vamos fazer um barrimado. Vamos tapar lá, hein? Não, eu vou jogar aqui dentro. Esse gente é melhor. Não, eu vou jogar aqui dentro. É. Não, eu vou jogar aqui dentro. Não, eu vou jogar aqui dentro. Joga mais. Não, eu vou jogar aqui dentro. Pera aqui. A melhor mão agora. Pô. Não é pra nós. Só lá na linha aí. Não, não. Volta. É aqui, ó. Pô, por favor. Pô, por favor. Fica pra cama. Fica ali naquele canto, hein? Eu fiz muito isso quando eu era menino. Eu ajudei a tapar uma casa lá no Acambambá. A casa de João Caboclo. Lá na Acambambá. Eu ajudei a tapar a casa de Raimundo de Virgulino e Maria de Tereza no Mamoeiro também. Eu acredito que aquele ano era de 89 para 90. Fala, irmão. Eu ajudei a tapar aquele quartinho da casa de Serro Filho no Mamoeiro. Temos uma velha também. Eu ajudei a tapar a casa de Luís de Zé Vitalino do Mamoeiro também. É que eu vou deixar na casa. A segunda casa. Eu também vou até lá. A casa de dojo de João Mingó. Quando foi desmanchada a velha e fizeram uma nova. Eu ajudei a tapar também lá no mamueiro. Então gente, eu participei muito de tapas de casa. Só tem uma coisa que eu não vi aqui na tapas de casa de Siné. Mas eu já vi em outros cantos. Mas aqui eu não vi. Cachaça. Só está eu aqui junto. Se estão bebendo ruim, vem escondidinho aí. Eu não estou bebendo. Só beber para quem? Você reparou, né? Você casou com um homem muito abençoado, Siné. Siné nunca foi, nunca bebeu cachaça na vida. Siné, tu sabe que gosto tem uma cerveja. É tu! Rapaz, eu não vou mentir para você não. Uma vez, eu experimentei. Eu experimentei, mas eu não gostei não. Não, só foi homem. Tá vendo? Eu não gostei não. Eu digo, como é que acaba tomando você? Você prometeu para mim ver como era, né? Mas eu nunca bebi, nunca me embebedei. Após, Siné, você pode familiar. Casou com um homem trabalhador. Um homem que não bebe, que não fuma. Nem fumar, tu não fuma. Cadê o barril? Se não é botar o barril, os meninos gastaram lá. Isso aqui é para dar um filho. Deixa o repórter lá tudo. Cabas trabalhando. Não, os cabais ainda... Olha, você vê aí, ó. Eu nem vi que a gente está paralisca. Uma geração dessa tem futuro. Tem futuro, pessoal. Esses meninos, quando eles estiverem com 18 anos de idade, vão ser um para resolver qualquer problema, qualquer trabalho. Entendeu? Agora é o seguinte. Deixa eu explicar também, porque tem umas pessoas que são mal entendidas. Isso aqui não é... Isso aqui não é... Exploração, isso aqui. Não, não. Isso aqui é uma diversão. É uma brincadeira em menos de duas horas. Todo mundo é família de cinema. Todo mundo é sorrinho. É uma brincadeira. Entendeu? Aqui ele brinca com satisfação. Então, quem é dessa geração aqui, dessa época aqui, que tapa a casa de barro, que brinca, que... É criança sadia. Olha o contato com a terra. Todo mundo com os pés no chão aí, na terra fria, no barro frio. É energia boa. Você sabia que a gente aqui adoece... E a gente anda aí na rama e tudo e fica bom rápido. É. Isso aqui é natural. Bebezinho agora mesmo. Deixa eu reportar uma trabalhinha pra ver aqui. Bota... Olha lá. Tá tapando ali, viu? Também estão botando ela no bolso. Tem que fazer essa mão um pouquinho, velho. Tá vendo, pessoal? Tem que ficar aqui. Tem que ficar aqui. Então, o que acontece... O que acontece é o seguinte. Eu mesmo, eu sempre ensino meus meninos também algumas coisinhas. porque as crianças de hoje, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Terminei só com o celular brincando, assistindo o desenho, assistindo joguinho. Não é bom não. Então, isso aqui é uma coisa educacional. Então, senhores professores e professoras das escolas, mostrem as tradições nordestinas para os alunos. Mostrem um pouco da cultura regional. Isso é muito bom. Hoje tem as redes sociais. Hoje tem os canais do YouTube. Então, vocês podem pesquisar aí e mandar pros amigos. Rapazes de casa, não sinto três riachos na casa do nosso amigo Siné. Que aí vocês vão assistir e vai ser tudo uma maravilha. É isso aí. Rapaz, os cabais são bons, né? É verdade. O que é que vai ter tanto para se mostrar no Sertão Mamoeiro? Moagem de cana. Você pesquisa moagem de cana no Sertão Verdejante, Pernambuco. Moagem de cana no... Moagem de cana também lá no município de Salgueiro. Você vai ver as moagens que a gente faz. A gente mostra todo ano. Casa de Farinha. Visitando Casa de Farinha na Serra do Araripe. Sertão Mamoeiro também tem isso. Você pode mostrar pros seus alunos nas escolas. Então... É isso aí. É a cultura regional, a cultura do Sertão mostrada pelo canal Sertão Mamoeiro. E aí você viaja com a gente. Certo, pessoal? Certo. E nós se sentimos felizes mostrando tudo isso, fazendo isso com alegria e satisfação. Dia 15 de junho completa nove anos de canal Sertão Mamoeiro, se Deus quiser. 2.200 documentários. E 203 milhões de acessos. É como se todo mundo do Nordeste, todos os moradores, desde criança até os idosos, como se tivesse visto pelo menos uma vez um vídeo do canal Mamoeiro. Graças a Deus. Então, é isso aí. É... Aí, Luizão, chegando. Nós estamos nesse momento... Chega, Luiz, pra cá! Tudo bom? Não, vai, mas ela tá bom. Não tem nada, não. Luiz! Luiz é irmão do Siné. É meu amigo, Luiz. A esposa dele, tudo bom? É. Luiz, me diga uma coisa. Dê uma olhada ali pra aquela câmera aí. Diga, Luiz. Porque amanheceu tudo molhado lá. Tudo... Precisa de pegar e desmanchar na mão, rapaz. Ah, eu, eu... Marcar um dia, sai. Quer ir amanhã cedinho, nem cedo o dia? Não, não. Nós vamos. Se não, mas cedo o tempo. Não, não. Agora eu chego aqui, ó. Cinco horas. Cinco horas. Cinco horas. Não vai ter muito feijão, não. Mas ao menos um saco feio. Dois sacos, dá pra apoiar. Saco de baixo. Vai. Ei. É, né? Agora sabe... Tem cuidado que lá o mufundo é grande, viu? Não, faz melhor. Eu vou levar a roçadeirinha pra cá pra gente fazer aqui, então. Que fenômeno das mulheres. Você vai na frente dar uma pastada assim pra poder ficar. Vai lá nas ladinhas? Não, vai lá perto da casa. Vai lá na roça do meio. É um feijão ligueiro que eu plantei lá. Feijão não, tardão. Ele tá todo enramado. Eu sei qual é a... Aí você não rebaje, mas quando você mexe na folha, acha cada bairrona dentro da coisa. É só perto do agente do forró, né? É. Muito bem. Então é isso aí, gente. Nós voltamos já já. É rápido que voa. Continuamos o nosso programa com muita alegria e satisfação. Aqui, a gente viaja junto. Cada um dia é um programa diferente. Paz. Paz. Quieto. Paz. Não, 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 não não. Estudem que cam.. Certo sim. A CIDADE NO BRASIL 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 A pessoa tem que escolhe qual é o sabor O mucuzaba aqui do sertão É salgado, é uma delícia É uma maravilha E aqui no canal Mamoeiro Você viaja com a gente Você vai conhecendo as nossas tradições Os nossos costumes Se inscreva no canal, deixa um joinha E compartilhe com seus amigos Porque o sertão Mamoeiro está aí Divulgando o sertão, o nordeste, o nosso povo A nossa gente e a cultura do sertão E os melhores momentos Você assiste aqui no canal O sertão Mamoeiro A famosa Atapaz de casa Quem viveu isso sabe Sempre Foi um sonho de possuir um lar Uma casinha para morar E muitas pessoas Com vontade de casar Muitos rapazes doidos para casar E já a noiva também Com aliança no dedo E não tinha outro meio A não ser tirar uns pau no mato Umas fuiquias Enfiar ela no chão Botar umas linhas em cima Trabalhar e comprar umas telhas Ou mesmo fabricar as telhas Fazer e assar Cobrir a casa e depois tapar de barro Serrar umas zamburanas Fazer as portas Isso sempre foi o sonho de muita gente E fazia isso E casava imediato Para poder botar o Brasil para frente Então isso aconteceu muito Por esse Brasil afora Principalmente aqui na região do Nordeste A tradicional casa de taipa Mesmo com pouca condição Mas qualquer um Pode fazer uma casa de taipa dessa Para abrigar sua família Então Aí como dizia Luiz Gonzaga Que para poder Dar uma ajeitadazinha no aterro da casa Fazia um forró Para o povo pisar em cima Então o forró da sala de reboco Todo tempo Quando houver para mim É pouco Para dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Pois é Luiz Gonzaga Participou muito do forró da casa Da sala de reboco E a casa de taipa é isso aí Viva o Nordeste Viva o sertão pernambucano Viva o nosso Brasil Com as tradições e os costumes Cidinha está aqui cuidando Botando almoço para todo mundo Não é Cidinha? É Ô Cidinha Você tem quantos aninhos de vida? Trinta e dois Trinta e dois Pronto Daqui a vinte anos tem cinquenta e dois Vai estar aí também Assistindo esse vídeo daqui a vinte anos Que vai ser uma boa lembrança Uma boa recordação Sério? Ei Eu posso fazer só uma perguntinha Você não leva a mão Mas você também já é do canal do Youtube mesmo Se for um rapazinho Como vai ser o nome? O bebê? Não precisa ainda não Você não tem nenhuma ideia Tem não Ainda não Só que agora dá trabalho Para a gente botar o nome E é O outro Que é o mesmo nome dele E eu sei Sinal Daí ele chegou lá Botou o mesmo nome dele Sinal Sinal Se for uma moça Também não tem ideia? Não Muito bem É isso aí Nós já estamos ansiosos Para saber o nome do sexo E o nome do bebê Que vai nascer, né? É A previsão é Para nascer ainda esse ano, né? É Tem uns três meses Pronto Três meses Tá certo Então é isso aí Estamos ansiosos Deus abençoe vocês Abençoe sua família Daqui a pouco vai botar almoço Para os Trabalhadores Então terminando Agora foi a vez das criançadas Pô, as criançadas Agora daqui a pouco vai ser os Os grandes Os adultos Isso mesmo Então vamos dar um giro aqui Observando aqui Os trabalhadores Mirim também, ó Daqui uns anos É tanto rapazão aqui Pessoal E o Mucuzá Tá bom mesmo? Tá uma delícia? Então Vocês sabem que Ei, vocês sabem que Gente velha Fica esquecendo as coisas Esquecendo os nomes Eu que já tô um pouquinho Meio caducando Tô caducando já 46 anos de idade Ei Vamos lá Eu quero saber o nome De cada um aqui E quando eu chegar Você me diz seu nome Tá bom? Então vamos começar por você Deixa eu ver se eu lembro Você é Antônio Marcos Antônio Carlos Antônio Carlos Você Ueliton 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 Você Sineone Sineone Filho O nome de seu pai, né? Você Como é seu nome? Carlinho Carlinho E você Rafael Rafael Davi Davi Oi moça Teu nome? Maila Rayane Maila Rayane Que nome bonito Você É José Não Meu nome é o Anderson Ah, é o Anderson Eu tenho um sobrinho Que lá mora em São Paulo Tem o mesmo nome seu Ele é filho de Neume De Adinaldo O Anderson de que? O Anderson da Oliveira Silva Quando tu ficar adulto Com 18 anos Qual é a profissão que tu deseja seguir? Seguir? Sim Que quer trabalhar em que? Quer trabalhar de pedreiro Pedreiro? Então Uma boa profissão É uma boa profissão, rapaz Ganha muito dinheiro Se você pegar umas empeleitadas Para levantar uns prédios Predeiro profissional Você ganha dinheiro E para sentar cerâmica Sabe quanto é para sentar um metro de cerâmica? 15 reais Você senta 20 metros no dia 300 contos Pai assenta por 20 Teu pai assenta por 20 Teu pai assenta por 20 Ele é pré dele Mais uma coisa Teu pai é pedreiro Vai seguir a profissão do teu pai Como é o nome do teu pai? É o Lila É o Lila Ah, que coisa Ele já está ensinando a tua alguma coisa? Quando eu vou trabalhar mais ele Eu tenho que assistir Fazer a massa sovinha É mesmo? E ele também tem um canal Deixa o like aí Quem é que tem um canal? Pai Lila Predeiro Se não aparece Pede Predeiro Lila E é? Eu só vou Eu só vou me inscrever Se eu ver você lá no canal Será que eu vejo? Vê Pois tá bom Eu falei com tu já, não já? Papai tem Teu nome Você é filha de? Siné É filha de Siné Olha gente, olha o olho dela Vi o olho dela Parabéns, Deus te abençoe jovem Quantos aninhos? Dez Dez Oi jovem E você é a? William William William, você trabalhou muito hoje também, né? Vocês costumam sempre Trabalhar mesmo assim Quando tem uma farra dança? Vocês gostam Estão gostando do Mucuzá? Estão Está uma maravilha Está uma delícia, né? Estão Vocês vão assistir na televisão Vai passar no canal Mamoeiro Vocês aceitam? Não, não gostam nada Estão mamando Vocês gostam mesmo do canal Mamoeiro? Sim Sim Olha, cada um de vocês Deixa um joinha Aperta o dedo assim, ó Tá bom? Muito obrigado Deixa eu ver Vamos terminar aqui assim Faltou esses dois Vocês Estão gostando do Mucuzá? Como é sim Roberto Como é teu nome? Eu não ouvi Eu estou com os ouvidos Eu estou com o Roberto Vai estar louco Olha, tem que ter cuidado Sabe em que? De noite Naqueles mosquitos Aqueles cascudos Que vem para a lâmpada Essa semana entrou um No meu ouvido aqui E foi Aí ele fez o que? Bicou de arroz E foi Como é teu nome, bebê? É Mécu Como? Mécu Mécu Pois é, bom apetite para vocês Deus abençoe vocês Tá bom? Amém Digam amém 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 E agora vamos Eu vou fazer uma pergunta Para vocês Se vocês souberem Todo mundo responde Pode ser? Vocês respondem mesmo Para mim? Sim Vamos lá E qual é o canal Do Youtube Que todo mundo Pode assistir? Mas rapaz Tá vendo? Tá vendo? Os votos para mim Foi pouco aqui Viu? Vamos lá Vamos de novo Pessoal Qual é o canal do Youtube Que todo mundo Pode se inscrever? Obrigado Tá vendo? Se não é Aí eu conquistando Aqui o pessoal Tá perdendo Então é isso aí gente Se vocês quiserem Assistir o nosso canal No Youtube Tem também O Sertão Popular E agora Vamos divulgar O canal também Do Sine E o canal Pessoal Qual é o canal Qual é o melhor canal Aqui da região Aqui das casinhas Tá feliz meu amigo? Feliz demais Porque Tava olhando ali A casinha Tava ali Eu pensando lá Sai e vai Eu A gente É patapado E se não pude Nós não pudemos Mas tudo do tempo de Deus Tudo do tempo de Deus Meu irmão Deus te abençoe Abençoe tua família E eu vou agora Caça medo de mim Embora Vou comer mais um Mucuzazinho ainda Oi Joãozinho Meu filho Chegue meu filho Chegue Venha pra cá meu amor Venha Estou precisando De você aqui Tu que fala De comer um pouquinho Oi Vem comer um pouquinho Se ele não quiser Comer aqui Coma ali É Ela é boa Deixe ele à vontade A moça e os rapazes Já terminou Eu quero Eu quero Já terminou Já terminou Já terminou Já fui Tainha mais Tu tirou Enfim Fui Aqui vai ser o que A cozinha Aqui é a cozinha Aqui um quarto E aqui um quarto Dois quartos E a cozinha É Aqui eu vou passar Um reboco E você não vai conhecer Deu até o reboco E chamar pra você Faz uma visita aqui Pra tomar um café Você vai vir visitado Você vai ver a diferença Isso aqui é o gás Aqui é o gás Você sabe o que eu pensei Que não ia dar E deu pra fazer E isso é o problema Que coisa boa Graças a Deus Eu gosto De cozinhar lenha A mulher aí Gosta demais Por ela mesmo Cozinhar lenha Muito bem Muito bem Ô Cidinha Ó Tem um rapaz aqui Ó Moças Eu quero apresentar O meu rapaz Aí ao João Fábio Viu Você não estuda Com ele não Tu estuda No negócio Né meu filho Você estuda Em verdejante Né Qualquer um Pois ano que vem Tu já estuda No verdejante Não Bota um Ó Meu filho Vai comer Vai lá pra sombra Vai lá pro carro Fica à vontade Viu Ele tá quente Você deixa enfriar um pouco Se quiser sentar Num canto Ali numa sombra Pode ser ali De trás Ali naquela sombrinha Ali Fica à vontade Viu meu filho Você tá com um time bom aqui rapaz É eles Ó A gente quando vem aí pra cá Aqui a gente tá subido todinho aqui Faz um café Todo mundo reunido aqui É bom demais É todo mundo Eu não tava vindo Porque a gente tá dois sim Mas todo dia Eu não tava aqui Quando eu quiser Nós vamos te mudar Tem que ligar a energia ainda É mesmo Ligar o wi-fi pra gente Aqui pra fazer uma live Tá bom Planta umas plantas aí Umas árvores pra ficar bonita Um negócio Paulo Rájeita um Diz que ali tá um pezão De planta pra mim Paulo cabeleireiro Ah ali Gente boa Gente boa Ele disse que ia tá aqui Hoje bem cedinho Mas não deu pra vir não Muito bem Eu agora vou repetir de novo Viu Vou repetir Porque é bom demais O Mucunzado Pessoal eu agora vou de novo Comer marrom Com o Mucunzado Vocês estão todos convidados Pra estar com a gente Agradeço pela audiência Nós já estamos Se aproximando do encerramento Viu Eu agora vou Eita que maravilha Que fartura né cedinha Siné Ô Siné do 3R Cadê teu homem Tô aqui Tu viu lá no Ceará Vi A barragem tá sangrando A barragem do Você andou muito lá Não foi mais o seu Zé da Carroça Foi A barragem do Cintaius A barragem lá do Rosário Tá sangrando Viu Mandaram os vídeos pra mim Pessoal Ah seu Zé da Carroça Vamos comer Mucunzado Seu Zé Seu Zé e família Foi muito bem recebido lá Viu Seu João Mareco Também aquele abraço Olha que maravilha Viu Enquanto eu agora vou Ficar bem à vontade Convidando a todos os amigos Inscritos pra estar com a gente Aí Tá no celular Ô Cidinha Tu deixa eu levar assim né Mas eu aí pra fazer o nosso filmagem Carroaru, a Grécia, esses lugares, tudo Mas ele ficando cinco dias fora Tu não faz mal não? Aí Lila prenderá aí Aí Lila prenderá aí Oi Cidinha Onde é que tu tá? Tá bom Graças a Deus Beleza Vamos comer? Tá aqui um pouco né Você é o Lila É o Lila Mas o nome mesmo do documento É o Antônio Carlos Nogueira da Silva Eu encontrei um Antônio Carlos aí hoje Acabatado É É teu filho É Coisa boa Nogueira Você anda com a minha Nogueira É com a minha de Siné Primo legítimo Primo irmão Teu pai é Sabino Irmã de Zé de Atua Puxa que demais Eu fiz vídeo com o Sabino Você já assistiu o vídeo que eu fiz? Sim Eu sei Eu vou ouvir também Olha o meu irmão É Acaba bom Eu vejo os vídeos que ele também Com a minha de Siné Verdade Então A família de vocês Os mais antigos Andavam muito no Mamoeira Eu tô morado no Mamoeira Vamos aqui pra sombra Que o sol tá quente Viu Eu Lila Tá mesmo Foi virreiro Foi virreiro Foi virreiro A sombra do tabacão O menino tá lá no carro É meu filho É Ele foi pro carro Viu Eu botei uma cadeira aí pra ele Ele disse Não vou ali pro carro Ele é assim Meio lindo Meio Eu comi Mas é porque a minha ausência É muito grande também Eu viajo demais Tem que ele andar um pouco mais Comigo Pra ir desarnando Você sabe o que é desarnar Na linguagem de nós Aqui do que é tão negro Não dá muito Não, pra desarnar Desarnar É quando o cabra tá mais solto Entendeu? Deixa a timidez de lá Então É isso aí Você sabe o que é apocado? Sabe não Isso aí não sabe a linguagem O Matuto aqui é eu mesmo Não Mas essa é a linguagem do Matuto Vem pra acabando dizer o que é apocado Rapaz, então eu tô velho mesmo, viu Siné? Ah, não dá nada Você nunca viu alguém dizer É menino apocado? Nunca? Já vi falar Ô Zé Tonho Tu, vem cá Vocês são bem estudados Você sabe o que é a linguagem apocado, né? Apocado? Sim Não Tá vendo aí? Ah, agora danou-se mesmo, pronto Deu ruim, hein, Tanque? Ah, pois só quem é velho aqui é eu mesmo Então, pessoal Quem é um pouco mais velho aí Sabe o que é quando a gente vê Você, fulano, deixa de ser apocado Você nunca ouviu essa linguagem? Não 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 Também não viu Você não viu também, não? Tá danado Mas aqui nós temos esse negócio de apocado Deixa de ser mocó Já ouviu essa linguagem? Também não viu? Também não Também você mora na rua Tu mora aqui na casinha? Nas casinhas Tá danado Quem tá assistindo sabe Essas foram as linguagens que eu escutei muito Durante a minha vida Num amoeiro em toda região Ah, pois tá bom Vamos outra Você sabe o que é pegar um bigu? Sei O que é pegar um bigu? Quando o carro vai passando O carro vai se prender atrás Isso, é a mesma carona Pegar um bigu Ai, caiu Ele é louco Então, gente E assim nós vamos encerrando o nosso programa De bucho cheio Mão lavada E pé na estrada Vou agradecendo a todos Valeu, meu amigo Lila Vamos agradecer HBC aqui a Cida Ô Cida Obrigado, viu minha amiga Pela atenção O Mucunzata é uma delícia Fica com Deus E tudo de bom pra você e seu marido Que Deus abençoe vocês Amém Agora essa casa Tá Ai Tô velho Mulher de reino do sertão Fernando Cama Até outro dia Tchau Tchau Amigão, até outro dia Até Tudo de bom Nosso Siné Vamos me acompanhar até o carro Siné Oi, João Amor E vocês Até outro dia O sertão Manoeiro Vai se despedindo de vocês Obrigado pela atenção Obrigado Pode chegar Siné Obrigado Com a atenção que tiveram aí Pelo sertão Manoeiro A gente resistiu esse momento todo Siné Você tá com parabéns Sua filha Sua moça Muito trabalhadeira Então moça Você estuda aqui sério Não Não, não Enverdejante Bons estudos Continue Ajuda sempre a ter o pai aí Tá bom Vai participar dos vídeos Com seu pai Sempre Muito bem Valeu Tchau Tchau Olha aí Isso meu irmão Aqui é o pedreiro Lila Não é o pedreiro Lila Não é o pedreiro Lila Pode ver Eu já estou inscrito no teu canal Eu sou inscrito Porque o seu menino falou Eu tava aqui entrevistando Seu filho Ele pediu pra se inscrever também Parabéns Você tá ensinando A seu filho A profissão de pedreiro Eu perguntei pra ele Traice Né Sabe que não foi nada Montado Eu só disse Ei Qual é a profissão Que você vai seguir Quando você ficar De mais Eu disse Quero ser pedreiro Meu pai é pedreiro Quero ser pedreiro também Parabéns Lila Obrigado É porque sempre Quando eu vou pras obras Eu sempre levo De pequeno Que é pra ver O que o cara tá fazendo Pra se dedicando No trabalho Porque hoje em dia É o serviço Mais que tá tendo Na região É o segundo O pedreiro não fica parado Aqui não Fica não Só se não quiser mesmo É verdade Graças a Deus E pedreiro profissional Se não é Já faz alguma coisa Também Se não é Se dedica Se dedica Também É o trabalho Que é o ganha Pão bom É fevereiro Quero parabenizar A todos os pedidos Eletroxista Encanadores E agora é hora do banho É Eita Já estão no barreiro Quem já tomou banho De barreiro Nessa vinha Eu também me criei Tomando banho De barreiro Hoje estou aqui No canal Mamoeiro Estou no canal Do Mila Também Estou no canal Sertão 3 Riachos Também Eu agora vou encerrar O programa É com alegria E satisfação Que eu encerro O programa de hoje Diretamente Da terra do meu Sertão Pernambucano Diretamente aqui Das bandas Dos 3 Riachos Das casinhas Valeu pessoal Vamos dar um tchau Todo mundo aqui Tchau Tchau pessoal Tchau todos que assistem Nós aqui Na Estrela de Vídeo Ei que maravilha Vou deixar uma muscazinha Tocando para vocês Valeu gente Você vai E até o próximo A lua clareando Aqui no meu Sertão Todo esse cenário Traz recordação A casa de Taipa Onde me criei São lembranças vivas Nunca esquecerei Eu sei que foi Foi bom demais Mas infelizmente Aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Eu sei que foi Foi bom demais Mas infelizmente Aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Criança Criança anda feliz Corre no terreno Gado no currão Galinha no puleiro Tudo muito simples À luz de candeiro Eu não era feliz E não tinha dinheiro Tudo muito simples À luz de candeiro Eu era feliz E não tinha dinheiro Eu sei que foi Foi bom demais Mas infelizmente Aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Já ficou pra trás Eu sei que foi Foi bom demais Mas infelizmente Aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Lembro do banquinho Que a gente sentava Pra escutar Eu sei que foi Eu sei que foi Foi bom demais Foi bom demais Mas infelizmente Aqueles velhos tempos Já ficou pra trás O banho do banho O banho de açude Era o meio-dia E outras aventuras Que a gente fazia Depois todos lá na casa De farinha Não tinha tristeza Não tinha tristeza Não tinha tristeza Mas infelizmente Mas infelizmente Aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Eu sei que foi Foi bom demais Foi bom demais Mas infelizmente Aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Eu sei que foi 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 Eu sei que foi